Lava Rápido do Tom Olá, Amber. Qual é a emergência? Tem algo estranho em você, Amber. Você está bem? O quê? Você estava fazendo panquecas com a Carrie e acidentalmente derrubou o xarope? É, acidentes acontecem, Amber. Todo mundo é desajeitado às vezes. É melhor ir rápido para o Lava Rápido do Tom. Esse xarope pode ficar pegajoso rapidinho. Nossa! Parece que o xarope pegajoso está atraindo todo tipo de sujeira, Amber. Aqui estamos! O Lava Rápido do Tom. O Tom ouviu a sua sirene, Amber. E ele concorda que você precisa de uma lavagem urgente. Ele espera que, pelo menos, você tenha curtido suas panquecas. Como começamos, Tom? Um jato de água para remover toda essa sujeira. Está ficando ótimo. Esse lado já está todo limpo. Agora precisamos tirar esse xarope grudento de vez. Você acha que o Tom precisa usar um sabão especial? Você está certa. Você precisa ficar perfeita para dirigir até o hospital. Boa ideia, Tom! Use a sua esponja áspera nela. Aí! Agora sim! Agora sim! Agora vamos ter certeza de tirar cada resquício de xarope. Você vai usar materiais de limpeza pesados na Amber, Tom? Hora das espumas especiais, Amber! Está bom, não tá? Ok! Hora de se livrar de vez dessas marcas sujas! Qual o próximo passo, Tom? Você está pronta, Amber? Faz cócegas? Hora de enxaguar para tirar essas bolhas! Agora vamos ligar os secadores! É relaxante ficar seca assim, não é, Amber? É isso, Tom? Já terminou de limpar a Amber? Por favor! Boa ideia! Um pouco de polimento seria ótimo para que ela brilhasse ao visitar seus pacientes. Nossa, Amber, você brilha! Você ficou novinha! Sem mais nenhum xarope pegajoso em você! A Amber ficou demais, Tom! Muito obrigado por tudo! O Tom acha que você deve ficar bem longe de xarope para panqueca por um tempo, Amber! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Até a próxima! Lava rápido do Tom! Oi, Dani! Nossa, você parece tão sujo! Acabou de terminar um trabalho grande de demolição? Melhor ir até o lava rápido do Tom para se limpar! Olá, Tom! Pintando um novo sinalizador para o seu lava rápido? Que legal! O Dani está um pouco sujo, Tom! Na verdade, ele está muito sujo! Por onde começamos, Tom? Por favor! O jato de água para remover a camada superficial de poeira e sujeira! Isso é ótimo! A poeira já está saindo desse lado! É um bom começo! Qual o próximo passo agora, Tom? O para-brisas? Boa ideia! É incrível ver que o Dani possa ver melhor! Aí! Agora sim! Hora de uma ducha pesada, Dani! Ok! Agora é hora de se livrar dessa poeira de uma vez por todas! Agora vamos às esponjas, certo, Tom? Certo, Tom? Uhum! Isso é bom, não é, Dani? Como uma massagem! Hora de enxaguar e tirar essas bolhas! Vamos ligar os secadores! Certinho, Tom! Certinho, Tom! Terminou de limpar o Dani? Boa ideia! Um polimento agora seria bem legal! Nossa, Dani! Você ficou incrível! Fique aí, Dani! Você ainda tem uma sujeira! O Tom vai pegar o balde para te limpar! Ufa! Não teve nem tempo para secar! Você está ótimo, Dani! Obrigado por tudo, Tom! Tchau, amigos! Até a próxima! Lava rápido do Tom! O Jerry deve estar treinando para a corrida! E com uma performance como essa, com certeza ele ganha! Mas os juízes não vão gostar de ver toda essa lama na sua pintura! Não se preocupe, Jerry! Ainda tem tempo de sobra para você ficar limpo no lava rápido do Tom! Oi, Tom! O Jerry precisa de uma boa lavagem antes da corrida de hoje! Pode nos ajudar? Ótimo! Jerry, pode entrar! O Tom vai operar as máquinas da sua sala de controle! Vamos começar com um jato de água limpa no Jerry! Ainda tem muita lama na pintura do Jerry! Vai precisar de muito sabão para tirar tudo isso! Uhum! Tá ficando cada vez mais bonito, Jerry! Hora dos rolos começarem a trabalhar! E agora vamos começar a esfregar essas marcas de lama! Você está certo, Tom! As escovas poderiam arranhar a pintura do Jerry! Então é melhor usar as esponjas! As escovas poderiam arranhar a pintura do Jerry! Pronto, Jerry? Hum! Bom trabalho! Ah, espera um minuto! Você precisa escovar os dentes! Eles estão sujos! Abra bem a boca, Jerry! Aqui vem a escova! Agora sim você está com um sorriso vencedor! Vamos deixá-lo enxaguar e secar! Fique aí, Jerry! Aqui vem os secadores! Boa ideia, Tom! Uma polida na medida vai deixar o Jerry limpo durante toda a sua corrida! Legal! Você já parece um campeão, Jerry! É melhor você voltar para a sua corrida, então! Demais! Que tal isso? O sol apareceu! Obrigado pela sua ajuda, Tom! E boa sorte na corrida, Jerry! Lava rápido do Tom! Matt, o carro de polícia está indo muito rápido! Acho que é uma emergência! Nossa, ele está muito sujo! O que aconteceu, Matt? Você estava perseguindo um carro em alta velocidade que derrubou uma caixa? Isso explica por que você está com tanta pressa para chegar ao novo lavar rápido do Tom! Vamos deixá-lo limpinho, Matt! É só confiar no Tom! Qual o primeiro passo, Tom? Um jato de água para tirar a sujeira! Ótimo! Agora precisamos tirar essas manchas! Você quer que o Tom te dê um banho de espuma para que você fique cheiroso e limpinho? Ok! Agora vamos esfregar bem para tirar essas manchas de sujeira! Pronto para as escovas, Matt? Ok, vamos enxaguar essas bolhas! Agora fique onde está, Matt, que o Tom vai ligar os secadores! Parece que você está gostando disso, Matt! É isso, Tom! Já terminou de limpar o Matt? É bom! Boa ideia! O banho de espuma funcionou bem! Mas um pouquinho de perfume vai eliminar de vez qualquer cheiro desagradável em você! Nossa, Matt! Você está novinho! E está cheirando muito bem também! O Matt está muito contente por estar limpo de novo! Obrigado por tudo, Tom! Espera! O que o Tom viu? Nossa! Uma casca de banana! Cuidado, Matt! Ah, não! Ele vai bater na lixeira! Sorte que esse lixo estava vazio, Matt! Se mantenha limpo, hein? Até a próxima, Tom! Olá, Ben! Dia duro de trabalho? Acho que você tem que levar uma bela de uma lavagem! Ah, não, Ben! Agora você realmente precisa de um banho! Vamos para o Tom! Ouvi dizer que ele acabou de abrir um novo local! Um lava rápido! Sim! Olá, Tom! Olha, você tem um visitante! Vamos! Tom? Ben? Estão prontos? Primeiro, vamos ligar o jato de água! Agora vamos usar um pouquinho de sabão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hora dos rolos de lavagem E agora, Tom? Certo! As escovas Vamos enxaguar o Ben E finalmente, a secagem Nossa, Ben! Você ficou novinho! Hummm Muito obrigado, Tom Acho que você já pode voltar pra sua casa, Ben Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!